Boa noite, galera, mais um vídeo para estar auxiliando aí os amigos do canal, as pessoas que nos acompanham Eu tenho feito alguns vídeos aí ensinando a testar aparelhos da Motorola, aparelhos da Samsung Muitas vezes compramos um aparelho usado e não sabemos se todas as funções estão funcionando Então tem um teste que a gente faz no aparelho e eu estarei ensinando agora a vocês a testar aparelhos da Xiaomi Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino e nos ajudem aí Então vamos lá, vocês vão entrar em configurações, aí na área de trabalho Configurações, nós vamos clicar em sobre o telefone Você vai chegar aqui dentro da opção sobre o telefone Onde você consegue ver o armazenamento do aparelho E vai clicar aqui em todas as especificações Caso você não seja um desenvolvedor do aparelho, você vai clicar por algumas vezes Aqui em versão do MIUI Aqui já me fala, quando eu clico já me fala, não é necessário, você já é um desenvolvedor Se você não for o desenvolvedor, clique por sete vezes aqui em cima e vai estar aí sendo o desenvolvedor Agora vamos clicar em versão do Kiernel Ó, vai falar em algumas etapas para mim ser um desenvolvedor Para mim conseguir acessar o diagnóstico Falta só uma, clicando mais uma vez Pronto, eu tenho acesso para checar todos os diagnósticos do aparelho Aqui pessoal, eu vou conseguir número 1 Tem coisas que eu nem olho aqui, no caso Eu vou checar aqui 3 Eu não tenho um chip no celular, mas aliás, se você tem um chip no celular Clique no chip Aqui está falando, se tem alguma falha ou não Eu estou sem chip aqui no celular, então por isso que causa uma falha Keyboard, ou seja Keyboard, teclado Está tudo ok, não tem como testar aqui porque eu vou colocar como falha Porque é só na hora que eu estiver com o teclado que eu vou conseguir Vibrator teste Nesse momento aqui pessoal, você vai sentir Tá, o aparelho vibrando Tá, aí já aparece embaixo, se passou no teste Você muda aqui embaixo para conseguir sair Agora vai me falar sobre o backlight Ó, já acendeu o flash, tá Você muda aqui, já acende o flash lá atrás Backlight Ó, ele acende O brilho máximo do backlight Quando você clica, ó Vai no máximo O mínimo Ele vai diminuir esse brilho Ó, testando no máximo Para você ver se tem alguma mancha na tela ou alguma falha Mínimo ele vai baixar Isso aí Embaixo Liga o flash Tá, essa opção de baixo Vou aumentar aqui Tune off flash light E vai ligar o flash do aparelho Então tá tudo ok Passou no teste Pronto Agora aqui já dá a sequência Vamos testar o nosso touch Você vai puxar o dedo aí, ó Todas as direções Pronto Tudo ok Tô o screen Você clica em teste Pronto Luz vermelha Clica novamente Verde Vai clicando Beleza Passou no teste Pronto Agora você tem que saber um pouco de inglês Porque o que ele está pedindo Ó Five six Ou seja Ó Se você errar Ele vai dar falha Eight Six Eight Oito Six Seis Eight Passou Como falha E ativar novamente O meu microfone Meu microfone entrou Como falha Porque eu estou gravando Reade teste Tá pedindo pra conectar Um fone de ouvido Eu não tenho Coloco como falha É O sensor de proximidade Sensor de proximidade Tá falando aqui Teste com sucesso Então vou pular Coloco como falha Aqui você tem a opção de testar Ocilose É Hi-Fi Tá Eu Sei que está funcionando Já estou ativo Não vou nem ativar Giroscópio É Sensor Tá Tem vários sensores E eu coloco como falha Porque não tem como Teste OTG Carga Aí vamos testar a nossa câmera Já mostra que está bacana Você clica em Ok Ele salva uma foto Muda para outra câmera Você captura uma foto também Ele torna mudar para outra câmera Ó Mais uma vez Pronto Então vamos voltar Eu vou entrar mais uma vez No setor de teste Sempre você vai estar clicando aí Para ter Essa Acesso Tá Então aqui o indicador de bateria Se está com bateria boa Está marcando Está tudo ok A bateria já passou no teste Então pessoal Bem completo esse teste A pena que as vezes A gente precisa colocar como falha Porque a gente não tem as coisas aí Todas conectadas Então é isso aí Eu espero que esse teste Tenha ajudado vocês Tá Um abraço aí Que fiquem com Deus Fui Fui